Éramos célebres líricos, éramos sãos Lúcidos, céticos, cínicos, não Músicos práticos, só de canção Nada didáticos, nem na intenção Tímidos, típicos, sem solução Davam nos rótulos, todos em vão Éramos únicos na geração Éramos nós dessa vez Tínhamos dúvidas clássicas, muita aflição Críticas lógicas, ácidas, não Pérolas ótimas, cartas na mão Eram recados pra toda nação Éramos súditos da rebelião Símbolos plácidos, cândidos, não Ídolos mínimos, multiplação Sempre tem gente pra chamar de nós Sejam milhares, centenas ou dois Ficam o tempo os torneios da voz Não foi só ontem, é hoje e depois São momentos lá dentro de nós São outros ventos que vem do pulmão E ganham cores na altura da voz E os que viverem verão Fomos serenos num mundo veloz Nunca entendemos então por que nós Só mais ou menos Tínhamos dúvidas clássicas, muita aflição Críticas lógicas, ácidas, não Pérolas ótimas, cartas na mão Eram recados pra toda nação Eram os súditos da rebelião Símbolos plácidos, cândidos, não Ídolos mínimos, multiplação Sempre tem gente pra chamar de nós Sejam milhares, centenas ou dois Ficam no tempo os torneios da voz Não foi só ontem, é hoje e depois São momentos lá dentro de nós São outros ventos que vem do pulmão E ganham cores na altura da voz E os que viverem verão